Música Pessoal, cheguei do médico agora e vocês não sabem o que aconteceu O Altinho vai nascer, gente! Ele quer nascer Eu tô sentindo umas coisas assim na minha barriga e ele quer nascer A médica falou que é pra eu ir pro hospital pra pegar minha bolsa e ir Vamos lá que eu vou avisar as crianças Alto, Alto, você não sabe o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu O que? Eu fui na médica agora e o Altinho quer nascer Mas não era só pra sexta-feira? Era, mas ele quer, gente! Vamos lá avisar as crianças Meu Deus, ele vai nascer! O bebê vai chegar! João, você não sabe o que aconteceu Eu não sei, o Altinho quer nascer O Altinho quer nascer, Gilosofia! Eu sabia! O Altinho quer nascer! E agora? Vai pro médico rápido! Eu vou ter que ir pro médico, tá? O papai vai me levar no médico E quando eu voltar... A gente vai dormir na casa da vovó aqui Você vai ficar com a sua avó enquanto isso E quando eu voltar Eu vou voltar com o bebê Sério? Sério! Sério! Gente, ó Você tá preparado pra ver seu irmão? Hein? Ó, você não vai ensinar essas bagunças pra ele não, tá bom? Não vai ensinar nada Não vai ensinar nada Aldo, vamos, vamos pegar a bolsa Vamos, galera, vamos que tá na hora Vamos, que a gente tem que ir pro hospital Vamos, ali minha bolsa aqui Vamos lá, pessoal Já peguei Mais o que que tem que pegar? Vamos, meus exames Ó, a mamãe já volta, tá bom? Tá bom? A mamãe já volta, tá bom? Não, 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 não O meu ovo Tá longinho O meu ovo Tá longinho Tá longinho Tá longinho na barriga Esse dinossauro sumiu João, vem cá Despedir da barriga da mamãe Ó, é a última vez que você vai ver O João ainda não entende, pessoal Vamos? Vamos, Aldo Vamos embora Vem, pessoal Vem com a gente que vocês vão vir também Vem Vem, pessoal Isso aí é testosterona e proteína E aí, cara E aí, cara E aí, cara Já botou Todo protegido Se o papai chegar lá, liga lá, fica muito calor, essa roupa é bem quente, essa montinha aqui, ó, é bem quentinha, tá igual a barriga da mãe dele, né, entendeu um pouquinho, gente, olha que lindo, príncipe, vamos pro quarto agora, príncipe, fala mal, papai, vamos, então vamos. E aí, mamãe, e o pessoal, o Aldinho nasceu, vocês acharam ele fofo, oi periquito, oi aqui, ó, o pessoal, tô te conhecendo, cara, muito tranquilo, tchau pessoal, agora ele vai tirar uma sonequinha. E aí E aí O que é isso? O que é isso?